Presidente, por que é importante trazer para cá a procuradoria eleitoral, procuradoria do trabalho, para esse momento com a imprensa? Isto, para mostrar para a população que os órgãos que atuam no processo eleitoral, mas acima de tudo para coibir qualquer tipo de infração eleitoral, estão todos unidos no sentido de combater qualquer tipo de interferência na vontade do eleitor ou da eleitora. Então, nós estamos aqui dando apoio à nossa população, dizendo para ela que ela não deve se curvar a qualquer tipo de pressão. O voto é secreto, a urna é indevassável, então nós queremos que os nossos eleitores e as nossas eleitoras exerçam o direito de voto de forma livre e desimpedida e que nós possamos escolher os melhores prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas e vereadoras e vereadoras. Ok, presidente. Obrigado, hein?